Ontem a gente teve um jantar maravilhoso, um show de música brasileira. Não podia ser melhor. Estou aqui no campo de golfe, junto com a equipe Adapt, a gente está curtindo essa recompensa maravilhosa. Acho que melhor não teria, porque a gente tem praia, um clima maravilhoso que é Salvador. A gente aqui tem o mar, lá eles tem o rio Pinheiros. Prefiro perder realizando alguma coisa do que perder e ficar de braço cruzado. Não gosto de perder. Fica no rio, tu descansa. É pra mim. Falar, tá contente lá em cima? Tô descansado lá em cima. Já descansei, já tô pronto pra outra agora. A última vez que a gente teve recompensa foi há um tempão atrás. Quatro tarefas, né? Tava com saudade do gosto da recompensa, mas mais ainda do gosto da vitória. Nossa, essa nossa sorte tá maravilhosa. A gente tá precisando muito disso, desse relax aqui. E isso aqui tá dos deuses. Vai, tá bizarra! Vai, tá bizarra! E os outros que fiquem, né? Um básico. Um básico. Um básico. Um. Boa noite. Walter? E, Pedro, bem-vindo. Obrigado. Primeira vez você senta aqui como... Como concedê-lo. Como concedê-lo, tópico. Tá bom, bem-vindo. Desacostumados de ficar nessa sala, né? Quantas vitórias seguidas vocês tiveram antes de vir para cá? Três, não é isso? Só que dessa vez vocês conseguiram uma derrota que compensa as três vitórias, na minha visão. A diferença que foi em relação ao Grupo Adapt dessa vez foi realmente gritante. E o que mais chama atenção, principalmente num primeiro momento, é dessa decisão do grupo em fazer essa ação promocional em uma tenda montada sem autorização, podendo ser flagrado a qualquer momento pela fiscalização, inclusive que confiscaria provavelmente todas as coisas que vocês lá colocaram se fossem descobertos. Quem tem o que me dizer sobre isso? Vamos começar com o líder. A nossa ideia era que teria que haver um local físico, teria que ter um local, um stand, uma tenda. E nós tentamos, durante todo o dia e também na quinta-feira, no segundo dia da tarefa, conseguir um local ou público ou um local particular e estava tudo bloqueado. Não havia nada que se conseguisse autorização com menos do que uma semana para qualquer local. Achei que ficaria difícil uma ação de rua que conseguimos mostrar para as pessoas quais são os aparelhos que elas tinham. O Eduardo deu uma sugestão também de um carro itinerante. Que fosse, andando, se ela consegue mostrar o aparelho dentro de um... Isso, ele entende com uma tenda, não tem outro jeito? Não, foi a ideia da ambientação também, que acabou cedendo por aí. Fala, Marcos. O que eu acho que a gente fez, que não sei se foi um erro, aí que foi um erro, a gente começou de trás para frente. A gente tinha tanta certeza que conseguiríamos um local e nós começamos todo o processo inverto. Então a gente foi até o dia anterior, às duas horas da tarde, a gente ainda... Eu estava com tudo pronto, a mulher da tenda, olha, eu preciso saber onde você vai colocar essa tenda. A gente arriscou, né? A gente arriscou e falou, não vamos ter... O que a gente faz? A gente desiste de tudo que a gente fez até agora, pega um plano B, que não está amadurecido, para tentar correr atrás no dia anterior, às duas horas da tarde, ou a gente arrisca e vamos na coisa com as ideias boas que a gente tem. Aí foi uma decisão do grupo, eu acho até que... Você considera que fazer algo que está... Arrepio da lei é apenas um risco? A opção que a gente tinha seria de entregar alguma coisa ou eu não entregar nada. Vocês fizeram um offset, um gráfico. Com a Clara Família Se Liga, nessa qualidade de material. Esse que foi o offset. Esse foi o pessoal offset. E vocês fizeram... Economia, serviço e segurança, só falta a sua. Eu nem que isso entendeu o que é isso. Só falta a sua família, provavelmente, mas... Sim, sim. E fazer o quê? Ter a economia, serviço e segurança? É isso? Então falta a sua família ter esses serviços? Ter o serviço da Clara Família. Porque se não a qualidade de impressão, aí eles fizeram... Aí eles colocam toda a família de produtos, menos de vocês, não aparece. O que a Clara solicitou no briefing foi que não vendesse só o serviço e sempre atrelasse a venda do serviço ao produto. Então, cadê o produto? Cadê o produto? No jogo da memória também tinha todos os modelos de celulares que eram do portfólio deles. Nós tínhamos o produto em mãos. Nós tínhamos o produto em mãos. A gente tínhamos. Eu estou falando do material que vai embora com o carro para casa. Tem esse telefonezinho aqui, impresso. Era esse aí que foi o outro. Além de trabalhar com... Esse telefoninho. Aliás, nós temos uma dúvida aqui, né? Vocês tiraram foto de pessoas que desceram de escritórios e pessoas... As pessoas que passaram na rua que eu... Mas não é a família das pessoas que tem aqui? Só falta a sua ou o quê? Faltam os seus amigos do escritório? Vocês não acham estranho ir num local onde só tem escritórios? Uma área absolutamente comercial. E fazer todo um material dizendo só falta a sua família, sobre a família? Não, não. Todos interessados no plano de família. Esse é o problema. A gente começou de trás para frente. Não, não. Não estou falando do interesse do plano. É porque o plano é muito bom. Eu estou perguntando assim. Não, todo mundo tem família. Não é errado falar com essas pessoas agora. Você tira uma foto de um grupo de pessoas do escritório e diz a sua foto da sua. Sabe o que eu faria? Tirei a foto dele sozinho, deixaria aqueles... As sombrinhas da família para ele completar com a família dele depois. Não com os outros amigos do escritório. Nós estamos falando da lógica da mensagem. Tem que ter lógica a matéria. Quando eu olhei isso lá, falei... Por que foto de um monte de gente do escritório? Foi um erro. A ideia. Isso é muito perigoso. Muito grave, exatamente. Uma empresa que define o que vai fazer ou que decide voar sem saber para onde, derruba o avião. Então, é por isso que estamos aqui. Porque nós teríamos a verba com os patrocinadores. Mas na hora em que o shopping não se viabiliza, você não pode continuar com a mesma ideia em outro local. Vocês tentaram um local fechado antes e também não conseguiram? Isso que eu ia colocar. A gente também começou na mesma linha. E aí no final do primeiro dia, a gente percebeu que não ia dar certo. Então, na manhã do segundo dia, foi colocado um plano B. Enquanto isso, o material seria o mesmo, tanto para o evento, espaço físico, quanto para a cena azul. A competição dos materiais não foi atrapalhada por isso? Não, não atrapalhou. Essa ideia das silhuetas não é uma ideia ruim. Mas daí vocês pegaram e botaram um monte de gente junto, como se eles... E ninguém é família de ninguém aqui. É, na verdade, não era para tirar de todo mundo junto. Mas no fim, a gente teve que segurar as pessoas lá fora. Vocês acharam que iam ganhar? O que vocês achavam no dia da tarefa? Porque a tarefa estava indo muito bem, mas não tinha autorização. O impacto foi dado. Vocês, então, acham que se tivesse tido autorização... Nós estaríamos na brinde, eu acho. Estaríamos na brinde. Agora, vocês três, sabendo que isso poderia prejudicar o grupo, porque está fazendo uma coisa ilegal em nome de um cliente importante, vocês deixaram passar do mesmo jeito? A gente ficou sem opção, porque o plano B não vinha, ele assim, veio, mas de forma... Não veio de forma madura para a gente poder aplicar. A gente lutou pelo local até muito tarde, assim, e pelo dinheiro, né? Até que o Edu conseguiu. Se o Edu não tivesse conseguido o patrocínio que ele conseguiu, nem essa tenda que a gente fez seria possível. Avaliando o grupo, a gente chega à primeira grande conclusão de que o grupo foi irresponsável quando concordou em fazer uma ação que é absolutamente ilegal. Isso é uma coisa importantíssima. A ética e o pensamento de que eu preciso estar dentro das leis, principalmente numa ação pública de rua, é condição sine qua non, é condição absolutamente preponderante numa decisão como essa. E que levaria fatalmente... Vocês podiam ter pintado de ouro esse telefone, tenham feito o que vocês quisessem, mostrado o plano mais espetacular e ter colocado 5 mil pessoas lá dentro, vocês iam perder do mesmo jeito. Porque eu jamais aprovaria uma história dessas e vocês deviam ter pensado nisso. Isso o grupo como um todo. Primeiro você como líder, como é que você deixa isso acontecer? Você mesmo se excluiu falando que você estava do lado do Eduardo e vocês dois quiseram fazer a ação lá. Por que você deixou isso acontecer? Por que você não tentou qualquer coisa que fosse para perder com dignidade e não perder com falta de ética? Nós não tínhamos... não tínhamos uma alternativa. O que você chama de não ter alternativa? Uma alternativa é não fazer. Não fazer. E entre fazer algo que é ilegal ou não fazer, você opta por fazer algo ilegal? É um espaço que não é uma calçada e não é uma rua. É um espaço que estava lá e eu sempre admito que é um espaço público. Mas não havia trânsito de nada ali. Vamos fazer assim. Escuta, existe uma coisa que é legal, mas é uma coisa que é ilegal. Só porque não tem fluxo, não está atrapalhando o trânsito, minimiza a ilegalidade. Essa elasticidade moral é uma coisa complicada. Isso é muito sério. Então melhor fazer uma coisa ilegal, melhor roubar já que eu não posso ter. Quase poderia dizer isso, né? Não consigo comprar, então eu vou roubar. Muito longe disso. Não, para mim ética não tem grau. Ou tenho ou não tenho decência. Ou penso ou não penso direito. Não é muito longe disso não, senhor Eduardo. E digo mais. Os conselheiros chegam lá, perguntam para o senhor Eduardo, mas vocês estão montando uma coisa, vocês não têm medo de fiscalização? A resposta é, não, mas eu já tenho 100 reais aqui no bolso. Eu não tinha 100 reais ainda. A resposta foi essa, porque eu não queria que fosse...